Então aí rapaziada, se liga no Streamline do Juninho, Juninho em Granada aqui do interior de São Paulo, aquele do Bobzão que tava comigo no Pampa, aquele dia, do Cavalinho, o patrão dele trotou, do Streamline, hein, careta, e vai vir amanhã e vai trazer o Carpa pro estante, que falou, depois vão baixar a frente, pintar os paralame, a frente liga pelo original, né, aquele cinzinho original, tá bem mais massa, tem gente que curte assim, já curte mais do original, né, mas é louco. Eu metei o Xandones, tá desmando, tão fazendo um jacaré também por dentro, estafaria 68, beleza, agora estafaria de São Paulo, do Caramelo, um jaca, aqui é fofo também, né, tu é doido, todo originalzão. Motorizado Uh, favor, bem surinho. E aí Aí fica louco, hein. Aí já coração, pra limpar esse poço, hein? O patrão dele compra carreta e revende, aí o Juninho só fica buscando, só desfilando. Agora tá com, olha lá, dá até de falar com a NASA, tem um negocinho ali de falar com a NASA, será? O microfonezinho, o caminhãozinho ficou da aula, agora aquele louco tá embarcado. Olha que nem tem o oixão de ônibus mesmo, vai ficar da hora. Tem o oixão de ônibus isso, tentar esse para-choque isso, esses plásticos de cinza. Só no videozinho, né? Só no videozinho, né? Ferrugem, vai tocar onde ferrugem? Tem um aqui diretamente do posto 68, que é acessário, capinha de porca na promoção aí, 40 capinha de porca por 150 pila. Ah, meu amigo, é você que tá botando o preço, hein? As capinhas de porca aqui é top daqui, ó. É as melhores do Brasil, Jeter, Rafael, todos. Garantia de cromar, hein? Garantia? Garantia de croma, hein? Quanto mesmo? Eu quero a nota da garantia. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Valeu o teu parceiro logo. Não dá pra ir, hein? Aqui, ó. 160 pila aí. 40 capinha. O patrão vai me matar. Tô lascado. O caminhão vai ficar top. Ah, vai. Vai atacar mais vento, não vai fazer média. Eu já não faço média. Agora piorou. Último pedágio da Regis Bittencourt. Tinha parado meia oito ali pra dar um tempo, dormir um soninho e coisa errada. Aí tava saindo ali, encontrei o Fael. O Fael tá de carona com um amigo dele ali. O Fael do Ivequinho lá, branquinho. Tá lindo aquele leque ali, ó. Os PTT na frente. Não vai dar de enxergar nada, né? Tá vendo ali, ó. Esse Fael é de verdade. Temos aí a Roxandina. Roxandina é de 80 km por hora. Fazendo média. Vai, eu vou ver até onde eu vou. Vou botar pra dormir. Eu não vou tocar essa noite. Tô pegando um ambiente aqui, mas não gostei. Não pularia nada aqui. Eu ganhei dinheiro fora. Pra acabar. Só pelo rodanel pegar marginal e... Só pela vibe 3 aí do ano. Tudo normal na lenda e bela grande São Paulo. E até de noite tem tranqueira. Marginal, Tietê. Ai, mas tem que tá de boa. Temos só pela Fernandias. Tô só por dormir na Renata. Vai, quando tiver pedido aquela ponte ali. Que não dava pra passar ali. Que tava passando só numa faixa só ali. Pra pegar a Dutria. Foi na Fernandias. Só pra ver. E eu entrei o seu lado aqui. Saí do outro lado lá. E agora é meia-noite, cara. Ó, pensa num cara que desanimou pra tocar a noite. E até o grupo ali na divisa ali. Tudo de bom. Pô, Zanandias. Da noite eu nunca peguei esse tanto de tranqueira. Mas de dia, olha. Eu levei 3 horas já pra passar essa margem dela. Não, de dia é perdida. Ah, se o carro tiver que ter vídeo de balança acontece pra eles cabelujarem não, cara. Ah, não vale a pena. Qualquer horário de dia acontece por lá. O cara foi pegar a Fernandias. Ah, é. De noite ainda dá pra vir por aqui. Mas de dia... Ah, de dia é já embaçada. Não é nem bom passagem de dia. Ah, a tranqueira é monga. Ah, mas é bom dormir, cara. Meu Deus. Olha aí onde vai dormir ali. Esqueci o nome ali. Tá mandando caia ali. Tá mandando caia. Agora aí era uma hora da manhã, eu acho. Me acordei a... É... Mas é bom. Agora é só botar pra desfilar na... A Fernandias. Nossa, agora olha. Vai levar o dia todo pra atravessar as peradinhas. Nunca mais vai chegar aquele BH. Pra lá não rende, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vamos botar, amigo. Aqui tá de sol. Solão. Solão. Ah, vai dar vô. Isso ali acho compensado para pegar a lavação ou pegar chuva ou antes para subir. Fiquei chegando em Três Coração aqui, parei para tomar um café e aproveitei e já troquei essa capinha de porta. Tem gente que gosta daquela poliviana, aquela arredondona, já acho mais massa isso aqui porque ela brilha mais. E aí ela brilha mais. E aí é do formato da parte. Olha esse lado aqui. Tem gente que colocar os outros e a metade. Olha a arma de traço. Tem gente que tirar esse tipo de traço. Parece que tem uma cena aqui, esse tipo de traço. Olha aí. Tão calorão. Fiquei leído Tem uma cena aqui é bonito. Estão saindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora tem capinha sobrando, vou fazer uma doação desse daqui. Se você quer um calorão, meu Deus. É uma missa aqui, tudo bem? Só retocando o pretinho e passando por linha só, né? Tirar a poeira. Então tem que montar as caminhas de porta. Tirar o preto. Vou colocar lá depois. Vou colocar o armópolis de mínimo para lá. Para lá para dar um tempo lá. Vou chegar lá só depois da noite, eu acho. Acho que não tem certeza. Não dá nada. O importante é que eu dormi a noite toda. Vou parar para tomar um café ainda. Já não tomei café. Olha só o set doce. E pantufa ainda, né? Está frio. Só para tomar um cafézinho e botar para desfilar. Achei que não ia chegar mais. E o Jão está ali esperando. A gente está morrendo ali. Todo sacadense de Jão. Vou dar uma puxadinha do lado para fazer uma cena massa. Ah, por favor. Olha, olha, olha a grisada toda. Esse Jão é de verdade. Nossa. Ele tirava foto minha desde o tempo do Bendo, cara. Quando trabalhava no Bendo, naquele caminhão que eu podia arrastar. Faceira. Às vezes eu vinha para o posto dez horas da noite. Para nós tomar uma copa. E... E... E tirar foto. E esse aí é de verdade. Tipo, vai doido. Só para almoçar. É difícil. Vai ser estacionar o caminho agora. Eu vou achar um lugar. Um postinho bem pequenininho. Estacionar atrás desse aqui mesmo. Que se espanta. Qualquer coisa depois eu tiro. Loco, estou vinte vezes estacionado na vaga certinha. Deixou ali atrás. Pois eu que sou louco. Bora encher o bucho. Encher a barriga. Meu Deus. Ai, que espreguiça.